E hoje eu converso com a médica Fernanda Marques Souza Macedo a respeito dos cuidados mais importantes nessa fase, viu? A gente já começa, doutora, conversando com a senhora, seja muito bem-vinda. A gente vai pegar um assunto que já tá quente, a gente acabou de mostrar aqui a questão da suspensão da Anvisa aí, né, da AstraZeneca, pra gestantes, quero saber a opinião da senhora, o que a senhora pode falar pras nossas grávidas que estão assistindo a gente. Bom dia. Bom dia, Juliana. É, hoje nós amanhecemos com essa recomendação nova da Anvisa por causa de um fato ocorrido, um caso de trombose em uma gestante que tomou a vacina. Não ficou comprovado que foi por causa da vacina, porém, como não há recomendação em bula para uso em gestantes, a Anvisa fez essa orientação pra gente suspender o uso por enquanto. Então, as gestantes que forem aos postos de vacinação vão ser vacinadas com as outras vacinas disponíveis, a Coronavac e a Pfizer. Como é que tá a vida das mulheres grávidas agora nesse momento de pandemia? Como é que são os cuidados das gestantes e a Covid? Como é que a gente faz aí? Como é que a gente cruza esses dois momentos? A mulher num momento tão especial e o mundo vivendo essa reviravolta relacionado especialmente à saúde, né, doutora? É, as gestantes devem continuar as visitas ao pré-natal porque a gente sabe que é uma atividade, né, um consultório essencial. A gestante, ela não pode deixar de continuar fazendo as consultas, os exames, porque em cada momento específico da gestação, a gente tem uma doença, um exame específico pra ser realizado, uma orientação. Então, a gestante precisa continuar indo. E aí fica aquela dificuldade, porque a gente orienta que elas fiquem realmente bem quietinhas em casa, tomem bastante cuidado, bem isoladinhas, porque a gente já sabe que gestante é grupo de risco, sim. E a gente tem visto muito caso de gestante grave por causa do Covid-19. Infelizmente, né, gente? Infelizmente. A gente mostrou, inclusive, uma moça de 37 anos, eu tenho certeza que a senhora lembra disso, uma advogada, que acabou falecendo, né, por conta da Covid, a bebezinha ficou. Então, muito triste, as grávidas têm que ter essa atenção maior. Mas, às vezes, a gente fala muito de Covid e esquece as outras doenças. A gente tá mostrando que tá tendo uma operação na cidade, inclusive, o pessoal visitando lotes e lugares que estão fechados pra poder fazer a fiscalização contra a dengue. E aí, as mamães esqueceram também que tem dengue, que tem zika, que tem chikungunya? Como é que tá essa questão dessas doenças agora? Na verdade, acho que todo mundo esqueceu um pouco dessas doenças, né? A recomendação, desde o início do pré-natal, é usar o repelente, tomar cuidado mesmo com o mosquito, porque dengue é grave na gestação, mata gestante. A zika, a gente tem aquele quadro de microcefalia no bebê, né, apesar da gente estar vendo menos casos de zika, né, mas ainda existem casos de zika. E a dengue, a gente sabe que é época de epidemia de dengue. Então, a gente orienta que continue essa recomendação de usar o repelente assim que saia de casa. O tempo tem que tomar banho do repelente. E não pode também, porque é grávida, enjoa, tem que procurar aqueles negócios que não tem cheiro. A sorte é que elas têm que sair menos de casa, né, por causa da Covid. Mas tem que fazer o pré-natal, né, doutora? Tem que sair pra ir lá encontrar com a senhora. Eu quero abrir o nosso WhatsApp pra você, que tá assistindo a gente agora, pra tirar suas dúvidas também, o 982-22-0016. A Gleide disse o seguinte, bom dia, estou grávida de três meses e estou com placenta baixa. Eu devo me preocupar? Tá bem no início, né, da gestação? Tá bem no início, pode ser que essa placentinha ainda suba, né, com o decorrer, o desenvolvimento da gravidez, a placenta pode ir se acomodando, se ajeitando. Então, nesse momento, é um repouso relativo, né, evitar exercício físico, pegar peso, escute as orientações do seu obstetra, mas vamos torcer pra essa placenta ir acomodando. A senhora falando de um jeitinho aí, escuta as orientações do seu obstetra. As grávidas são teimosas, doutora? São, são teimosas. Elas tendem a ser teimosinhas, custosas. Quer desobedecer. Quer desobedecer. E tem que seguir, né, no caso dela aqui, a senhora falou aí da questão de não pode pegar peso e tudo mais. Mas a alimentação das grávidas agora, nessa época de Covid, a gente tem Covid, tem dengue, tem tantas doenças aí, né, que vão em cima das grávidas, que se tornam aí pessoas do grupo de risco por estarem gestantes. Como é que fica a alimentação? Tem algo que a gente pode fazer pra reforçar isso, reforçar a imunidade das grávidas? Alimentação de gestante, a gente sempre fica no pé da gestante, porque a gente gosta de comer. E a gestação é um momento... É tão bom comer quando tá grávida, doutora? Que a gente pode engordar, né, mulher pode engordar sem levar muita bronca. Mas o obstetra geralmente fica no pé, pra não ganhar muito peso, por causa do risco de diabetes gestacional. Então, com relação à imunidade, né, a gente orienta a tomar muito cuidado com os alimentos crus, primeiro, pra higienizar bastante, higienizar direitinho, por causa do risco de algumas doenças. Comer bastante frutas, verduras, o sol é importante por causa da vitamina D, né, comer no horário certinho, evitar o açúcar em excesso. Então, a alimentação... Resistir às tentações. Resistir, deixar pra momentos especiais, né, os doces, os... A gente fala muito, doutora, aqui da gestação em si, né, o período em que a mulher tá grávida, mas depois que ela tem o bebê, quais são os cuidados, né? Porque tem todo aquele processo, aí vai pro hospital, tem aquela tensão, aí vem o bebê, aí tá amamentando, tem alimentação, algumas passam por parto cesárea e tudo mais. Mas como é que fica isso depois? É, o pós-parto também tem preocupado muito a gente nesse momento de pandemia, né, porque as grávidas estão ficando, as puérperas estão ficando mais sozinhas, a rede de apoio diminuiu, a gente não pode ter visitantes no hospital. Então, as pessoas que vão circular ali com a mãe e o bebê são em menor número, né, geralmente é só uma vovó, então, assim... Aumenta o risco de depressão? Aumenta demais o risco de depressão, porque a gente sabe que já é um momento muito predisposto à depressão, por causa da turbulência hormonal e as dificuldades, né, inerentes ao período. E como a rede de apoio tá diminuída, então, a gente tá muito preocupado com a depressão. Mas a puérpera, ela precisa desse cuidado também, do carinho, ela precisa de ter alguém pra ajudar ela na alimentação dela também, né, comer no horário certo, tomar bastante líquido, né, porque é um momento muito difícil. Você já é mãe, Juliana? Eu já, eu tô aqui olhando pra senhora, deixa eu contar um segredo pra vocês, eu tô aqui olhando pra doutora, ela tá com tanto cuidado, conversando comigo, com tanta paciência, dá até vontade de engravidar de novo. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver o que que mandaram pra gente no nosso WhatsApp. O Alain, minha esposa está grávida de dois meses, ela pode malhar? E se pode até qual mês? Olha que interessante, um homem... Preocupado. Preocupado, que gracinha, parabéns, viu, Alain. Isso é muito bom, né, ele tá ali. Muito bom. Você é aquele pai ali que fica em cima, não come isso, não come, se cuida. Atividade física é importante na gestação, mas a gente recomenda que até o terceiro mês, quem não fazia atividade física, espere um pouquinho. Quem já fazia atividade física pode continuar, porém vai diminuir o peso em torno de 40, 50% e tirar o impacto. Ou seja, quem corria vai caminhar. É mais uma manutenção. Isso. Depois do terceiro mês, aí sim, aí a gente já pode começar a atividade física direcionada e com orientação. Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó. A Paula, estou de quase 21 semanas e apareceu por duas vezes uma mancha escura na minha calcinha, não específica de sangue e algumas dores na barriga. Estou preocupada. O que que pode ser? Isso traz preocupação, né, doutora? Sim, a gente tem que ser examinada, viu, Paula? Você tem que procurar o seu obstetra para fazer um exame físico, olhar se está tudo bem. Se for sangramento, a gente tem que identificar a causa. Às vezes só porque namorou pode sair um pouquinho de sangue, pegou um peso, pode sair um pouquinho de sangue, pode ser que não seja especificamente lá de dentro do bebê. Pode ser uma infecção vaginal, então tudo tem que ser examinado. Mas é importante falar com o médico, né? Isso. Muito bom, doutora. Foi um prazer receber a senhora aqui com tanta tranquilidade, né, gente, para responder aqui as nossas perguntas, as perguntas aqui do pessoal de casa assistindo a gente. É muito importante você estar sempre em contato com o seu médico e tomara que seja um médico assim, como a doutora Fernanda, que tem essa paciência, esse cuidado, né, para poder tirar suas dúvidas nesse momento que é tão especial para cada mãe. Muito obrigada, viu? Obrigada, Juliana. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje. Obrigada, Juliana.